Não preciso de fé, nem de explicação, para ser quem eu sou Salve iluminados, tudo bem? Tenho certeza que estão em Deus, todos estamos sempre bem Pessoal, eu resolvi gravar esse videozinho para fazer uma explicação sobre uma questão que muitas pessoas perguntam Relativo à qualidade sonora das fitas, das gravações que a gente coloca no ar Bom, é um pouco difícil, as fitas foram gravadas há muito tempo Não conheço as pessoas que as gravaram Provavelmente foram equipamentos bem simples da época Provavelmente a pilha E as fitas também tinham diversas qualidades E além de tudo isso, você tem um ambiente em que eram gravadas Então normalmente eram salas que faziam muita reverberação Muitos ruídos A pessoa às vezes põe o aparelho no colo O gravador, e aí acabava fazendo aquele barulhão de colo Enfim, ruídos diversos Ruídos do aparelho Ruídos da própria fita, ela tem um ruído característico Então existem pessoas, existem equipamentos profissionais Que são usados em estúdios para recuperar essas fitas Teve alguns cantores que já morreram há muito tempo Eu acho que foi Raul Seixas E o pessoal pegou aquelas fitas, descobriram, foram, passaram por equipamentos Aí usa toda uma engenharia para fazer uma recuperação Para fazer com que os dados voltem, ficarem audíveis Filtrar isso, tirar aquilo E conseguem uma excelente qualidade Mas são estúdios profissionais Eu sou um entusiasta Eu gosto muito de som Gosto de mexer com isso Desde muito novo eu mexia com isso E as coisas foram evoluindo Então nós temos hoje acesso a alguns programas Eu uso aqui o programa O Audition Que ele dá muitas ferramentas interessantes Alguns filtros que proporcionam uma melhora no som Eu tenho conseguido alguns milagres Hoje com a tecnologia da inteligência artificial Já existem sites que conseguem fazer filtros fantásticos Você manda o áudio e lá eles trabalham Faz uma limpeza Mas tem um custo que é proibitivo Pelo menos por enquanto Faz parte da brincadeira Mas é uma assinatura A pessoa compensa para quem Tem muita coisa que vive disso Vamos dizer assim Então eu fiz um teste para ver uma vez E o som ficou extremamente limpo Ficou só a voz do Dárcio Mas assim, como tinham partes no áudio Que ficavam baixas Porque às vezes ele virava de costas Ele tinha lá um quadro Que ele escrevia alguma coisa ou outra Então quando ele virava O som já ficava baixo A pronúncia, a dicção Ele falava rápido Então algumas coisas ficavam comidas Então saiu uma voz limpa Mas completamente truncada Não ficou nada com nada Então nós estamos assim Então nós estamos assim Uma evolução dessa tecnologia Da inteligência artificial Que vai trazer uma melhora para muitos campos Para muitas coisas que foram gravadas bem lá atrás E de interesse que sejam renovadas Para nós Para nós A mensagem que ele passou Está clara Em diversos áudios que ele proporcionou Para a gente aí Que foram gravadas A mensagem é bem clara A mensagem é bem elucidativa Tem os livros Tem as matérias no site Todo que ele escreveu Todo material que ele escreveu Que ele produziu É mais que suficiente Então assim Uma questão estética A gente fala uma questão de perfumaria Vamos melhorar o somzinho aqui Então eu consigo melhorar uma coisinha Tira um ruído Às vezes tem um barulho constante Eu consigo remover Mas você A cada vez que você tira um ruído Você diminui um pouco a qualidade Geral Então o som vai ficando fechado Teve casos aí Que o pessoal reclamou Que o celular A pessoa não conseguia ouvir Não saia a voz Então você tem que colocar o fone de ouvido Porque pelo fone de ouvido Você conseguia ouvir O resto estava um silêncio E é o efeito disso Você coloca, aplica um filtro Tira um ruído Só que ele vai cortando frequências E essas frequências Às vezes São frequências Que não saem Pelo som do aparelho normal Pelo celular Então é preciso que Façam Colocar um fone de ouvido Que aí muda Ele abrange mais frequências Então você consegue ouvir Ele não sofre os cortes Que o celular Por exemplo Faz Entenderam? Então é isso gente É A Liz Luz Mandou uma solicitação Perguntando se não tinha como melhorar A qualidade Fez uma sugestão E eu agradeci E agradeço de novo aqui Porque foi bem relevante Porque tem pessoas que perguntam E tal E é complicado É complicado Se eu tivesse um tempo Com mais Para dedicar a isso Porque é uma coisa que Custa bastante Você imagina ter que ouvir A fita toda E aí você vai ouvindo No começo Ela está em uma velocidade No meio Ela vai ficando lenta Então O som O timbre muda Então tudo isso interfere Então se você faz Então se você faz uma programação No começo De um filtro Já no meio Ele não funciona No final Menos ainda Aí depois eu tenho que fazer Aquela correção Aumentar um pouco O tempo Para a voz dele Ficar um pouco mais Pausada Para sair Uma pronúncia mais Legível Porque tem fitas Que ele fala Muito rápido E você não consegue entender Ele tinha uma dicção Muito rápida E com a gravação Há uma perda Considerável Na fita cassete Não é um equipamento Profissional Feito para esse Tipo de Gravação Não foi feito para isso Era um equipamento Simples Portáteis Que é Gravou ali Aquela coisa Acabou Hoje nos celulares Nós temos uma melhor Daria até Um som melhor Se fosse gravado Com o celular Consegue até Já pré-filtros Que melhoram muito Mas antigamente Há 30 anos atrás A coisa era Punk Era raiz Hoje a gente fala Nutella Que está bem mais fácil Então gente É isso O pessoal A luz Fez uma sugestão Eu achei interessante Fazer um vídeo Sobre isso Colocar aí Para explicar Para as pessoas Lógico Sempre que dá Para fazer Alguma melhorinha Alguma coisa A gente faz Mas depois que o vídeo É publicado Então eu não vou Republicar Porque aí zera Toda a contagem dele De visualizações Que eu consigo fazer Um monitoramento Aqui de como Como vocês estão assistindo Quantos de vocês Estão lá Gastando seu tempinho Para ouvir uma mensagem Ou ouvir uma palavra Então é interessante Isso Tá gente Mais uma vez Eu agradeço a vocês Aí Sempre que puderem Dê um like Aí Quem não está inscrito Se inscreva E Sempre que tiver Uma novidade A gente vai estar Postando por aqui Tá bom gente Um grande abraço Para vocês Tchau 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 Tchau